Música Tá bom, então até logo Até logo Apareça lá Tá, apareça sim Música 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 Já pensou bem do que está fazendo? Atratando o circo a tua filha E se estão contratados é por causa dela Por causa dela não E o nosso número não vale nada Qualquer circo contrata a nós Quem é que vai contratar vocês com essa idade? O que é que você não casa a sua filha Com um dos rapazes do circo? Ah, esse negócio de casamento não é problema meu Ela é que resolve Você vai se arrepender Eu sei, você tá nervoso só porque nós chegamos atrasados Mas você deve compreender que hoje é um dia diferente dos outros pra nós Hoje será o pior dia de toda a sua vida Aí, vamos parar de encher também Eu não quero muita conversa Ô, chafé Toca esse carro e larga esses dois macacos aí E então, foi tudo bem lá? Tudo bem Mulher, nossa filha teve sorte, viu? É gente rica mesmo? Rica Rica é apelido Tem uma casa Olha, cabe esse circo dentro, tá bom? E o banheiro? Eu entrei nele, fiquei até com vergonha de usar Não, 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 não Não, 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 não Ainda bem que não aconteceu nada Ai, burro Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL